Pessoal, dentro de finanças, agora a gente vai ensinar um pouquinho de fluxo de pagamentos. Claro, que é a nossa certificação CPA20. Bora lá então. O que é o fluxo de pagamento? A gente vai entender isso. É o fluxo de caixa, outro nome que pode aparecer também. É uma representação gráfica de operações de capital, onde vão ser registradas entradas e saídas. Entrada é quando o investidor está ganhando dinheiro, e saída é quando ele está colocando dinheiro, por exemplo, em uma aplicação, ele está realmente tirando dinheiro. Então, o fluxo de pagamento vai registrar isso. Essas entradas, quando o investidor está recebendo dinheiro, pensa em uma aplicação em que ele está recebendo juros mensais, por exemplo. Então, isso vai ser registrado no fluxo de pagamento. E as saídas, que é quando ele desembolsa dinheiro, quando ele compra o ativo, por exemplo, quando ele investe em um maquinário, quando ele desembolsa dinheiro, em uma reta horizontal estabelecida como tempo. Então, aqui tem essa representação gráfica para vocês. Notem que a reta horizontal é exatamente isso daqui. Ela delimita o tempo. Aqui é o tempo zero. Aqui é o tempo, nesse caso aqui, é um ano. Aqui esse investidor, vamos pensar no investidor, ele também se usa muito em empresas, mas aqui a gente, como está trabalhando em finanças, vai usar o investidor. Pensa aqui que ele desembolsou 100 reais. Até daria para colocar com sinal negativo aqui, não ficaria melhor. Então, ele desembolsou 100 reais e, depois de um ano, ele recebeu de volta 110. Percebam, então, que a gente tem exatamente o registro dessa saída e dessa entrada de valor. Bom, o que é o valor presente? Ele é o valor investido em data atual ou o valor de um montante futuro descontado por alguma taxa de juros para a data atual. O que a gente vai fazer agora, que a gente viu ali o fluxo de pagamento, a gente vai estudar esses conceitos aqui que estão presentes lá no conteúdo da MIMO. A gente vai entender eles dentro aqui do fluxo de pagamento, que é o que ela nos colga. O fluxo de pagamento, acho que ficou claro, é essa ideia de representar as entradas e saídas. Aqui, então, o valor presente, ele vai nos dizer o valor investido. Ou seja, o valor presente aqui é esses 100 reais. Ou, então, ele vai ser o montante futuro, e aqui você já vê que esse é o montante futuro. Por quê? Por que é montante futuro? Porque ele tem o capital inicial, que era esses 100 reais, que é outra forma de chamar isso daqui também, valor presente ou capital inicial. Tem aqui esse capital inicial mais os juros. Ou também dá para chamar de principal isso daqui, quando a gente está falando de investimento. Então, a gente tem o principal, que era os 100 reais, mais os 10 reais, que foi o que rendeu de juros nesse um ano aqui. Esse é o montante final, também chamado de valor futuro. Bom, ele está nos dizendo que o valor presente ou é o valor investido, que é esse daqui, ou então é o montante futuro descontado por alguma taxa de juros. Ou seja, a gente pegar esse 110 e descontar ele, trazer ele de volta para cá, e isso por uma taxa de juros, por exemplo. Bom, aqui a gente já viu, né? Valor futuro é o que corresponde ao valor inicial do investimento, esse 100, acrescido dos juros de determinado período. Está aqui, a gente já estudou isso. E a taxa de desconto? Ela é a taxa utilizada para trazer o valor futuro a valor presente. Se a taxa de desconto for a mesma que é utilizada para remunerar o investimento, então o montante futuro trazido a valor presente será o mesmo que o inicial. Então, lembra que a gente pode trazer esse 110 aqui a valor presente. Como é que a gente faz isso? Divide por uma taxa de juros. Essa taxa de juros é a chamada taxa de desconto. Se a taxa de desconto for a mesma que a taxa de juros que remunerou esse investimento, a gente vai ter que o valor presente aqui desse montante futuro vai ser o mesmo que o montante inicial. Percebam aqui, por exemplo, que a taxa de juros que remunerou esses 100 reais para virar 110 em um ano foi de 10%. Então, a gente fez 100 reais vezes 1,10. E isso deu 110. Se a gente pegar esse 110 e descontar 1,10, vai ficar 110 dividido por 1,10. Isso vai dar 100. Esses 100 são os mesmos 100 daqui do inicial. Agora, se a gente fizer isso com outra taxa de juros que não a que foi utilizada para remunerar esse capital aqui, o resultado vai ser diferente. Percebam aqui, se a gente tivesse utilizado a taxa de desconto de 5%, a gente ia trazer esse 110 ao valor presente e ia ter o valor aqui que é diferente do que o valor inicial. Isso, na verdade, é bastante importante quando a gente trabalhar com o risco de mercado, que é esse risco aqui das oscilações. Quando a gente vai trabalhando especificamente com renda fixa, que é esse risco aqui de um investidor receber um valor diferente do que o valor que ele deveria receber. Então, apenas a gente está introduzindo esses conselhos aqui, mas eles vão ficar mais claros quando a gente estudar o risco de mercado em títulos de renda fixa. Então, eu acho que não tem muito segredo. O detalhe é apenas entender que se a gente utilizar a taxa de desconto igual à taxa que remunerou o investimento, tudo beleza. O valor aqui vai ser igual ao valor aqui. Agora, se a gente usar outra taxa que não é essa daqui, a gente vai ter um valor diferente. Pode ser maior ou pode ser menor. Bom, fluxo de caixa, agora a gente vai falar um pouquinho dos cupons. É comum que algumas aplicações financeiras paguem juros periódicos, como juros mensais, por exemplo. Nesse caso, consideramos que cada um dos pagamentos dos juros periódicos recebe o nome de cupom. Nesse exemplo aqui que a gente viu, a gente tem que o cara colocou R$100, ele não recebeu nada durante um ano, quando fechou um ano, ele recebeu de volta aqui R$110. Ele só recebeu o valor aplicado e os juros na data de vencimento desse título aqui. Isso seria diferente se ele recebesse mensalmente os juros. Nesse caso, o fluxo de caixa, o fluxo de pagamento dele seria esse daqui. Lembra que a seta para baixo aqui, ela representa a saída de capital dele, que foi R$100. E cada uma dessas entradas aqui são valores que ele recebeu. Como a gente está falando de pagamentos de juros mensais, a cada mês aqui, ele recebeu uma quantia. Eu acho que ficou um pouquinho pequeno aqui para vocês verem, mas ele está recebendo aqui mensalmente 0,83 centavos. Que é, se a gente somar tudo esse 0,83 aqui, a ideia é que quando chegasse aqui no final, ele receberia R$110. A diferença é que aqui ele já está recebendo os juros mensalmente. Aqui no final, ele recebe o principal que estava investido, mais os juros daquele mês ali. Por isso que deu R$100,83. E aqui ele recebeu 0,83 a cada mês. É melhor receber assim, de forma mensal, ou assim, de forma apenas no resgate? É melhor assim, porque aqui ele já está recebendo constantemente algum valor. É melhor receber alguma coisa antes do que receber ela depois, até porque a gente tem a inflação. Quando a gente estudar os conceitos de duration do título, por exemplo, a gente vai ver que o risco de mercado é menor quando o investidor está recebendo esses pagamentos de forma mensal. Mas aí eu só estou dando uma pincelada do que vem pela frente, apenas para dificultar um pouquinho o nível dessa aula. Mas não é muito difícil, é só vocês entenderem que cada um desses pagamentos aqui são os cupons, certo? E a gente chama assim, cupons. Então lembra que cupons vai ser quando tem pagamento periódico de juros, ou seja, o cara não recebeu ainda ou investimento. Título zero cupom. Se aqui a gente tem pagamentos com cupons, o zero cupom é quando a gente não tem pagamento de cupons. Se o título for denominado zero cupom, é porque não há pagamentos periódicos de juros, ou seja, o valor dos juros é pago apenas no final, juntamente com o capital. É exatamente esse caso aqui. Isso daqui é um título zero cupom. E aqui a gente tem um título com cupons mensais, porque os pagamentos são feitos de forma mensal. Bom, pessoal, fácil, né? Muito fácil essa aula aí. Apenas a gente está introduzindo. Se lembra o que é o fluxo de pagamento, se lembra o que é o valor presente, o valor futuro, e principalmente entenda o que é a taxa de desconto. Acho que essa é a parte talvez mais difícil dessa aula aí, porque quando a gente estudar a parte do risco de mercado, isso daqui tende a ficar um pouquinho mais difícil, tá bom? Até a próxima aula.